Bom dia, 7h32, agora presta atenção com a gente nesta linda imagem que vamos mostrar agora. Aliás, eu participei esse fim de semana de uma imersão muito bonita e nós tratamos até desse tema, a coisa mais bonita que é uma mãe amamentando o filho. Como nós, bebezinhos, precisamos desse contato. Por favor, atenção, isso é muito importante até num nível emocional altíssimo, altíssimo. Há pessoas que desenvolvem doenças emocionais gravíssimas pela falta exatamente da amamentação, Sr. Joel. Olha só, o incentivo às mamães sobre a importância desse ato, para ensinar coisas simples que fazem a diferença na hora da amamentação. Um dia especial que coloca Aracaju nessa rota mundial do dia internacional, eu apoio o mamasso. Vamos ver juntos, reportagem Daniele Ferreira. Dani, balança aí. Amamentar é um dos maiores gestos de amor, mas nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas mães precisam de atenção especial. Geralmente as pessoas nos cobram muito, ah, você vai amamentar, você quer amamentar, só que na verdade ninguém chega para falar sobre realmente como é a amamentação, porque a gente passa por muitas dificuldades, são poucas as mulheres que não passam por algum tipo de dificuldade. Para auxiliar essas mães, a mobilização Eu Apoio Mamasso foi realizada no Shopping Jardins e faz parte do projeto internacional Mamasso. É um projeto que a gente está muito feliz, que já tem aqui em Aracaju a duração de cinco anos. Então a gente, o ato do mamasso é um ato em que as mães, elas saem do ambiente, da casa delas, vêm com a família para um local e elas possam amamentar simultaneamente os seus filhos. Amamentar não é só um ato biológico, de você colocar o bebê e nutrir. É também isso, mas principalmente é um ato de amor. Toda criança que é aleitada ao peito, ela vai amar mais, ela vai ter um vínculo maior de amor tanto com a sua família como com a sociedade. O projeto é realizado em 170 países, em Sergipe desde 2013. Somente neste ano reuniu cerca de 30 mulheres e 200 profissionais. Na oportunidade, eles trocam experiências. Cristina, como é que é esse momento? Para mim é muito gratificante. A Rosário tem um ano e três meses e ela ainda mama. E para mim é tanto uma forma de promover saúde para a minha filha, que eu vejo ela crescendo forte e saudável, como também de melhorar o meu relacionamento com ela. A gente estreita laços nesse momento. E é muito importante para mim ter esse momento com ela. Também é um momento que eu consigo parar para estar com ela. Então é muito bom, é muito bom. E eu aprendi muita coisa nesse relacionamento com a consultoria de amamentação. Principalmente em como lidar com todas as dúvidas que eu tenho. Então acho que é um trabalho muito importante, que faz muito bem para a gente ter gente que cuida da gente com tanto carinho. Porque é isso que a Silvia faz, ela cuida da gente com carinho. Com muito carinho. Isso é lindo demais e necessário demais.